Olá, família New Way! No vídeo de hoje, vamos responder algumas das perguntas relacionadas às características de uma permissão de estudos no Canadá. Para você que vem estudar, seja um colégio, graduação, mestrado ou doutorado, você tem o direito de trabalhar 20 horas por semana enquanto estuda. Caso o seu programa tenha férias, você pode trabalhar em tempo integral. Se você for casado ou possuir uma união estável de no mínimo 12 meses, o seu acompanhante tem direito ao visto de trabalho aberto, ou seja, direito a trabalhar full time pelo mesmo período dos seus estudos. Você estudante tem o direito a uma tarifa reduzida para o transporte público. Então, não deixe de procurar a sua instituição de ensino, pois ela te emitirá uma carta e com essa carta você terá direito a usar esse benefício da tarifa reduzida, 60% do valor do transporte mensal. Você também terá o direito à francização online. Esse é um curso oferecido pelo Ministério do Quebec, onde o estudante tem o direito de, através do seu certificado de aceitação do Quebec, acessar essa plataforma e evoluir no seu percurso aí do aprendizado do idioma francês. Iremos colocar na descrição desse vídeo o link para que você possa acessar e possa ter mais informações. Saúde pública é um tema muito requisitado. Você estudante, infelizmente, na província do Quebec, não tem direito a utilizar o sistema público enquanto for estudante. Você precisará ter um seguro saúde para você e para toda a sua família durante todo o seu período de estudos. Ao final dos seus estudos, quando você pegar o seu visto de trabalho e pós-diploma, aí sim você passa a ter direito a usufruir o sistema público do Quebec. Para você que tem filhos na idade escolar, ou seja, de 5 a 17 anos, as crianças terão direito a frequentar a escola pública de forma gratuita. Se os seus filhos tiverem menos de 5 anos, eles podem frequentar a garderie, o daycare, a famosa creche. Porém, esse estudo será pago, seja ela numa instituição privada de 45 a 50 dólares por dia, podendo você ter o reembolso no seu imposto de renda, ou você pode procurar uma garderie, uma creche subvencionada pelo governo canadense, onde o custo gira em torno de 8 a 10 dólares. E aí já é o preço final, você não consegue fazer o reembolso desse montante no seu imposto de renda. É importante entender que quando você for escolher o bairro onde você vai morar, vai ser esse o bairro onde o seu filho vai estudar. Então é importante que você entenda, ou que você procure na sua busca por moradia, leve em consideração esse critério. Chegando no Canadá, você deve marcar um encontro, um rendezvous, com a comissão escolar e ela vai te direcionar para o melhor caminho. Normalmente as crianças que chegam sem ter o idioma, seja o inglês ou francês, devem frequentar uma classe de acolhida. Então eles vão fazer a alfabetização naquele idioma, inglês ou francês, antes que seu filho possa ser inserido numa classe regular. Muito obrigado pela atenção de vocês, espero poder ter ajudado com as informações e caso tenha alguma dúvida ou alguma sugestão sobre algum tema a ser abordado, deixe o seu comentário aqui no vídeo, que será um prazer poder trazer para vocês num próximo vídeo.